O nosso sedã e assaltaram o pessoal da moto. Por favor, silêncio que eu estou gravando. Pararam, saíram um do lado do outro. Todos os dias estão com a cabeça coberta, o mocho coberto. O assalto... Silêncio, por favor. O assalto ocorreu na estrada de Anipabu, em frente à cooperativa de Bugri. Silêncio aproveita que é uma lombada, onde os veículos reduzem a velocidade. Na verdade, são duas lombadas que tem para atravessar na frente do carro e efetuar o roubo. Olha, não aumenta até o... O motoqueiro passa e visualiza. Memorou esse assalto, viu? Devia ter passageiro, pegar os pertence, todos os passageiros. Logo em seguida, eles vão para dentro do mato. Provavelmente, iam para dentro do mato para fazer mais um assalto. Iam fazer o quinto assalto, mas aí, depois desse... Depois do assalto à van, em alguns instantes chegou a viatura, eles fugiram. Por favor. Obrigada. 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 Mostra se essa lata tocando. Olha lá. Isso ai não. Eu acho que é o bilhocinho. Obrigada.